Tô muito gatinha com esta máscara cor de bosta de criança Eu só acho, já que eu tô gravando muito, eu deveria ter uma abertura Fazer minhas unhas melhor Eu tô com uma serrinha e uma escola E ter um fundo legal, uma música de fundo Não sei se vocês gostam de todas essas frescuras Eu não gosto muito de frescura não, eu gosto de ir direto ao assunto e acabou Ok Vamos prender meu cabelo Porque eu não quero máscara no meu cabelo E eu vou até colocar o que? Ah, vamos fazer uma coisa melhor Tá chegando a noite E eu gosto muito de, quando eu vou lá no meu cabelo, colocar um óleo Já que eu estou me embelezando hoje, eu já tirei o dia pra me embelezar Quando eu tiro o dia pra me embelezar, aí eu me embelezo mesmo Eu cuido do cabelo, eu cuido do corpo, eu cuido da pele, eu cuido de tudo Hoje a gente vai fazer uma máscara caseira, uma máscara de açafrão É muito boa pra clarear a sua pele, é muito boa pra você estar com espinha, é muito boa pra limpar seus poros É uma coisa muito boa pra tudo isso Tudo isso e mais um pouco O que a gente vai precisar? A açafrão, aqui nos Estados Unidos a máscara se chama turmeric Eu acho que é assim que você diz, powder Tem palavra que eu não sei falar muito bem Eu acho engraçado que tem menina que diz que Ai, Romana, você está falando como americana Que mentira, cara Que mentira Meu inglês é bom Consigo Sou boa Mas mentira Mentira que eu falo errado Bastante errado Não sou perfeita no meu inglês Estou longe de estar perfeita Enfim, eu acho que isso se chama açafrão no Brasil Você vai precisar Uma cumbuquinha Diz que é pra colocar uma colher de chá Aqui é um pouco mais do que uma colher de chá Que eu sou bem exagerada Isso é baratinho Você compra o tipo por Eu acho que esse saco me custou 5 dólares, sei lá Mas no Brasil deve ser mais barato ainda Você vai na feirinha Eu lembro que lá é poder você compra essas coisas na feira Aí você vai usar Uma colher de vinagre de maçã Uma colherzinha Deixa eu virar minha câmera aqui Olhem pro meu banheiro Mas tudo bem Como eu digo, eu sou uma pessoa assim Que não tem produção Uma colherzinha Pum, soltei Em seguida Umas gotinhas de mel Mel, pra quem não sabe É muito bom pra hidratar a sua pele E na receita pede Que você coloque um pouco de Leite de amêndoas Mas o meu é amêndoas com Com castanha Então vai ser mais extra Deve ser a mesma coisa Tá, coloquei tudo Outra coisa Não sei se vocês sabem Esse pó aqui é muito bom se você tem mancha Que negócio fedorento Meu Jesus amado É, a textura é pra boa Às vezes eu acho que eu exagero na quantidade Sabe? E não fica uma consistência boa Mas dessa vez ficou Tá aqui a consistência Ela seca Se você achar que ficou muito algoado Coloque mais pó Se você achar que ficou muito seco Decida Fecha os olhos Decida o duno e duno e teia Salame minguê Eu escolhi pra você Eu sugiro Se você acha que fez sua máscara errada Eu sugiro que você coloque mais Vinagre Vinagre é muito, muito, muito bom Pra tudo que você coloca na sua pele Vinagre Limpa a sua pele Assim, limpa Mas limpa Como eu disse a vocês no último vídeo De vez em quando nasce espinha no meu rosto E eu costumo muito dizer que máscara é seu melhor amigo Passa máscara no seu rosto Limpe bem o seu rosto Beba bastante água Eu foco muito em fechar os meus poros Antigamente eu tinha poros bem abertos Eu nascia muita espinha em mim Hoje em dia eu tô conseguindo controlar muito bem Fazendo tudo em casa Não faço a mínima ideia Quando foi a última vez que eu fui no dermatologista Não faço a mínima ideia Faz 50 milhões de anos Sem brincadeira Não sou uma pessoa que gosta de ir pra médico Simplesmente isso Se você tá com um problema muito grande de pele Fazer tratamento em casa O ideal é você ir no seu médico O cheiro dessa máscara não é muito boa Aqui você vai colocar no rosto Esperar por uns 10 minutinhos Lavar seu rosto e retirar Se você fizer isso uma vez por semana Você vai começar a sentir diferença na sua pele Ela começa a clarear Mas claro, vale salientar Não ache que máscara vai fazer milagre Se você não cuida da sua pele Se você não dorme sem maquiagem Se você não limpa sua pele direitamente Se você não hidrata sua pele direitamente Se você não bebe água direitamente Vocês pensem assim O seguinte Quando alguém vai Vamos ver Deixa eu pensar aqui num bom exemplo Você quer plantar, certo? Você quer plantar uma flor Primeiro você retira toda a sujeira, correto? Você limpa o território Você vai cuidar do território Você vai hidratar o território Você vai plantar a sua semente E ela vai começar a florir Porque você cuidou Você preparou sua terra Para plantar a sua flor É a mesma coisa a sua pele Você tem que preparar a sua pele diariamente Você tem que trabalhar diariamente Eu costumo dizer que Produtos de beleza É como remédio Se você não usa diariamente E você não vê resultado Se ficar guardado na sua prateleira Você não vai ver resultado Porque você não está praticando Você não está usando Você está só lá de enfeite Eu tenho muito produto Mas eu uso muita coisa Eu cuido da minha pele diariamente É uma coisa que eu paro Para tirar o meu tempo Para cuidar de mim À noite Meu marido Às vezes me chama de louca Mãinha Dizia Ronald O que é que você faz tanto no seu banheiro À noite Quando eu Vou tomar meu banho Eu demoro fácil Fácil Uns 30, 40 minutos Porque Se for quando eu trovo meu cabelo Eu lavo meu cabelo Eu massagio minha cabeça Eu hidrato bem o meu corpo Eu massagio o meu corpo Outra coisa Quando você massagia o corpo Quando você tira tempo Para massagiar o seu corpo Com um óleo Com um hidratante Você vai remover Suas celulites Vocês sabiam disso? Vocês tem noção Que quando você faz Essa drenagem ninfática É claro que as mãos de amina Estão lá Estão trabalhando Mas é a drenagem ninfática Que é a massagem A massagem que elas estão fazendo Em vocês Estão fazendo Que o seu sangue Circule Que você traga Quebre a gordura Do seu corpo Massagem Vai lá A massagem É isso que eu faço No meu corpo No meu cabelo No meu rosto Em tudo Eu tomo conta de mim mesma Eu não pago as pessoas Para tomar conta de mim Pinha Isso agora foi forte Mas é isso Deixar essa máscara aqui Por uns 10 minutinhos Depois disso Depois disso eu vou retirar Vou tomar meu banho E pronto Sobrou Máscara Mas é isso Ai que bonita Ai que linda Que maravilhosa Eu sou toda linda Esse é o truque de hoje Uma máscara caseira Tudo que você precisa Deve na sua casa É açafrão Vinagre Mel E leite de amêndoas Misture tudo isso Numa combuquinha Mexa Coloque no rosto Se você puder fazer duas vezes na semana Faça Se você tiver Com muito problema de espinha Faça Porque isso seca a espinha E mata a bactéria Essa máscara de hoje Outra marca que eu posso Dirir no futuro Será uma máscara mais Sei lá Que você compra já pronta Porque eu tenho muitas Também Eu sou a louca da máscara A gente pode ir lá também E é isso Beijos Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um gostei Eu costumo não pedir Mas dá um gostei Vamos conversar Vamos ser amigos Vamos conversar Lá no meu Instagram Eu converso muito com as meninas Com as minhas seguidoras Amo trocar essa ideia com vocês Porque elas me passam muita informação E eu passo muito Por exemplo Hoje eu estava conversando sobre cabelo E cara Sério Eu quero crescer o meu cabelo Meu cabelo está enganchado No mesmo comprimento E eu quero crescer o meu cabelo Meu cabelo precisa crescer E é isso que eu estou trabalhando agora Enfim Me sigam lá no Instagram Dá um gostei Faz favor Tchau